Neste momento nós estamos aqui com o técnico aqui do Planalto, o Tite. Tite, o que você tem a dizer na conquista desse ponto? Quero parabenizar a nossa equipe e a equipe adversária, que é o América. Estou sabendo da importância do jogo, que era vencer, né? E entrar caso com os três pontos não foi possível. Mas é que está de parabéns, que jogou de igual para igual. Respeitou o adversário, que jogou o adversário também nos respeitou. Então, o que nós precisamos é botar a cabeça no lugar e pensar positivos para o seu jogo, né? E qual recado você tem para mandar para a sua torcida? Eu quero só parabenizar a nossa equipe, nosso povo, nossos seguidores. Parabéns, gente. Continue seguindo o portal Antônio Iveras, nosso grande amigo aqui. Que tem esse privilégio de fazer essa cobertura, que não é qualquer um que oferece a vida, esse terror de sol quente, né? Então, gente, continue seguindo esse rapaz. Você que não é seguidor ainda, basta seguir esse jovem e esse portal só tem a crescer, né? Na Praia Norte. Cada vez mais tem ganhado mais seguidor, né, Antônio? Parabéns pelo trabalho, Antônio Iveras. Eu muito obrigado.